Música Tenho um amigo que se chama Dino Dino é um dinossauro mais que especial Nossa amizade vale mais que ouro Dino é um dinossauro fenomenal Você pode até pensar Que tô brincando Que faz de conta Você pode não acreditar Não tem problema Mas a gente apronta Tenho um amigo que se chama Dino Dino é um dinossauro mais que especial Nossa amizade vale mais que ouro Dino é um dinossauro fenomenal Quando ele vem chegando de macio Pra brincar comigo Lá no meu quintal Outras aventuras traz pro meu sorriso Meu amigo Dino Pra mim é tão real Tenho um amigo que se chama Dino Dino é um dinossauro mais que especial Nossa amizade vale mais que ouro Dino é um dinossauro fenomenal